Palmeiras Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós o alviver de reino E sabe ser brasileiro Ostentando a sua vibra Palmeiras O alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Palmeiras Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Palmeiras Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós o alviver de reino Que sabe ser brasileiro Ostentando a sua vibra Palmeiras 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 Owõ Palmeiras Colina Colina Contra Ä cherry Cow